A Paz do Senhor, que bom que vocês estão ligados com a gente aqui na Rede Boas Novas para mais um programa Voz Mulher. Eu sou Rebeca Câmara e quero cumprimentar a todos os ligados com a gente. Norte a Sul do Brasil, essa semana você é em Macapá e lá sempre o pessoal manda alô. Eu recebo sempre ligações também de Porto Alegre. Manda um alô para o pessoal que está na Paraíba, o pessoal que está lá no Acre, o pessoal que está em Tocantins, em Brasília, Manaus, Belém, claro. Belém, minha querida, Belém de onde eu moro, onde eu vivo. Mas assim, de uma forma especial, cumprimentar três capitais que entraram no ar recente e entraram digital. Rio de Janeiro, canal 5.1, alô Rio, porque a gente estava no ar meio que metade do Rio. Agora a gente cobre toda a cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem, onde eu vou, aeroportos, onde eu piso, pessoas do Rio realmente agradecendo por esse sinal. Estamos também no ar em São Paulo, capital. Um abraço para todo mundo ligado com a gente aí em São Paulo. E Belo Horizonte, BH, nossa querida BH. Então são as caçulinhas, a nova, digamos assim, parte do Rio de Janeiro que não era coberta ainda pelas Boas Novas. A capital São Paulo e agora também BH. Esse é o programa Voz Mulher. Eu co-apresento ele com a Nayane, que é minha nora. Eu agradeço a Naná por cada vez que ela está aqui apresentando o programa. E agradeço também que quando eu posso estar aqui, que às vezes eu viajo tanto. Mas é muito bom estar ligadas com vocês. Nesse programa nós procuramos encorajar mulheres a, primeiramente, reconhecerem que têm dons. E depois usarem para desenvolver. Ninguém vai ter dom para ficar esse impronto. A Jussara vai já já falar um pouquinho sobre isso. Está certo que a gente tem dons, mas ter um dom não é o suficiente. Você tem que desenvolver aquele dom para que efetivamente você possa ser usada. E nós precisamos então usar, usar. E não achar que a gente vai começar, por exemplo, onde a Jussara está. Ou até mesmo onde a Jussara está hoje. Porque ela já tem anos de caminhada. Mas elas começaram um dia. E a gente vai falar um pouquinho desses primórdios. Que alegria. Vamos começar aqui, né? Recebendo a Jussara Xavier. Jussara. Sheila. Opa! Sheila Xavier. Ela está criadinha, não? Obrigada. Perdão, Sheila. Sheila Xavier. Professora de matemática. Isso. Pregadora do evangelho. Do evangelho. Como é que foi isso que você começou a pregar, Sheila? Olha, eu não vim de uma família cristã. Jesus me encontrou, né? Me amou, me aceitou, né? Eu amei Jesus. Jesus está falando com a gente. É, isso. Ele me aceitou, me amou, me convidou para um propósito. E eu, assim, com os braços abertos, vi nele a esperança para a minha vida. E abracei esse propósito, né? Eu venho de uma família... Quanto tempo faz isso? Eu sou cristã 20 anos, mais ou menos. 20 anos, mais ou menos, que é o tempo que eu estou na igreja, né? Eu não... E eu sou criada numa família que preza muito por formação. Então, os nossos pais, apesar da dificuldade, sempre nos incentivaram muito a estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. E hoje, né? Deus me... Sendo professora de matemática, tratando quais exatas, Ele me leva para a ministração. Ele me leva para o ensino da palavra. Eu fico... Eu fico... De onde que tiraram esse negócio de que ciência e fé não andam de mão dada? Não andam de mão dada. Claro que andam, meu Deus. O pai da ciência, o Deus criador do céu e da terra. É isso aí. Ele é o matemático, é o filósofo, ele é tudo. Tudo partiu dEle. Tudo nasceu dEle. Todo dom perfeito e bom. Isso aí. Vem do Pai. E assim, eu sou muito feliz, né? Às vezes, eu até converso com Deus a questão do confronto, né? De ideias. Eu falei, Jesus, como que eu sendo das exatas? Tu me instrui a escrever, tu me direciona. Mas é o que a pastora falou. É a questão do dom, do chamado. É aceitar e entender e abraçar o propósito de Deus. E estar disposto a começar. Porque a gente é meio orgulhoso, né? É. Se a gente não puder fazer o melhor, todo mundo vai dizer, ah, então eu não quero fazer. E não é assim. Não é assim. Todo mundo que faz, começou um dia. Começou. E todo mundo que começa, começa pequeno. Ninguém começa sabendo. Não existe isso. Todos tivemos que aprender a andar. Todos tivemos que aprender a falar. Todos tivemos que aprender a escrever. Fazer conta. Os com mais ou menos dificuldades. Mas todos tivemos. E à medida que a gente faz, a gente progrede. Isso aí. Vai ser aperfeiçoado. Conta um pouquinho pra gente, Jussara. É verdade. Eu dou aula de canto e é interessante, né? Quem começa a fazer aula, eu sempre falo, gente, eu não nasci cantando. A gente tem que ir aprendendo, né? Deus dá habilidade e a gente vai aperfeiçoar essa habilidade. Então não é assim, né? A gente começa devagarinho. Eu falo sempre pro pessoal que quando o médico me tirou, assim, né? Do ventre da minha mãe, eu já saí cantando, né? Já dei um agudinho ali. Mas é interessante mesmo essa questão da gente entender que esse dom que o Senhor dá, habilidade, a gente tem que ir exercitando, né? Aprimorando. A gente não começa grande. É uma pedra bruta. É, que tem que ser lapidada aos poucos. E aí a gente vai chegando no lugarzinho que a gente quer, né? E vai aprimorando, vai deixando bonitinho. Bem lindo. Bem, segundo CD solo, é isso mesmo? É, esse é o primeiro, né? Pronto. Esse é o primeiro e eu tenho mais um. Você tem mais um, né? Tenho mais um, que é do Cantor Cristão. Um CD bem bonito. O Após, esse é o primeiro. O Aliança com Deus. Esse é o meu primeiro disco depois da saída do Cade Singers. Entendi, entendi. É uma, como é que está a caminhada? Benção, né, pastora? É desafiador. Viver a vida cristã é um desafio, mas é um desafio lindo. Porque assim, a gente tem a convicção de que o Senhor está conosco todos os dias. São desafios. Eu estava conversando com a Sheila ali nos bastidores. Que conversa boa. Que conversa agradável de crescimento. E são desafios. E viver o Evangelho é um desafio. Não é esse Evangelho barato que alguns pregam, mas o Evangelho coerente, o Evangelho verdadeiro, né? Que passa por dificuldades, por lutas, mas com a certeza de que a gente tem o Senhor, o dono de tudo, né? O dono da nossa vida e é Ele que nos sustenta nessa caminhada. Tem sido uma bênção. É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. É a Boas Novas de Cristo. Gente, eu sinto a presença dEle aqui. Eu estou tão feliz. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença de cada um de vocês que estão em casa conosco aqui na Boas Novas. E nós convidamos que vocês continuem com a gente. Nós vamos ver uma matéria agora muito bonita. E ela está ligada ao ano, o tema da Igreja em Belém, da Assembleia de Deus em Belém, esse ano, é servir a Deus ao próximo com alegria. E nós temos procurado, então, força de Deus, de tirar os olhos um pouco de nós mesmos e levantar os nossos olhos para quem está próximo. Quem é o próximo? E, às vezes, a gente tem medo de fazer isso. Medo daquilo que a gente vai encontrar ou medo de não poder corresponder. Mas que nada, é maravilhoso. Quando a gente levanta os olhos e Deus começa a abrir portas e mostrar oportunidades. E uma dessas portas que se abriu é uma porta linda. Nós estamos nos associando, já começou o projeto, nos associamos ao banco de leite materno da Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará. Com os bombeiros da vida, para ajudar a fornecer, por quê? Porque muitas mães, quem doa leite, doa por um período limitado. Porque a mãe amamenta por um período limitado. Umas mais, outras menos. Mas, geralmente, ali é um período de seis a oito meses. É a norma, é ali a média. E o que acontece? Se essa mãe não tem esse conhecimento de que esse leite, que ela tem a mais, que ali está incomodando até às vezes. Quantas vezes uma mãe tira e joga fora? Então, nós estamos tentando linkar mães que estão amamentando da nossa igreja ou da nossa comunidade em locais de coleta de leite. A matéria vai contar, mas eu estou tão empolgada. Porque eu quero que você entenda a matéria, entenda o valor dela e veja como a gente pode ajudar. Como a igreja não precisa ser só ali nas quatro paredes. E como ela vai ser muito mais relevante e eficaz quando ela estende a mão, quando ela abre. Vamos ver o que está acontecendo nesse projeto lindo, o puro leite, o mais puro leite. Vamos lá, e a gente volta com o culto. Vitória nasceu no dia 5 de dezembro de 2012. Este foi o único contato com sua mãe, a Ilda, que morreu horas depois do parto. Conseguir o leite materno para Vitória passou a ser o desafio do pai. A busca por doadoras o levou a conhecer as necessidades do Banco de Leite Humano da Maternidade Santa Casa em Belém. Com isso, surgiu a ideia de fazer a campanha Doe Leite Materno. A ideia inicial era fazer um apelo para Vitória. Mas depois de conhecendo melhor o cenário, conhecendo a realidade daquelas crianças que estão ali internadas na Santa Casa e sabendo que elas não têm acesso a tanto leite como deveriam e como por direito deveriam ter, não têm. Então é o sentido de Deus de mobilizar o nosso povo, a Assembleia de Deus. Por mês são coletados, em média na Santa Casa, 400 litros de leite para atender dezenas de crianças. Cerca de 300 doadoras mantêm o estoque considerado baixo diante da alta procura que vem de todo o Estado. O banco capta uma quantidade razoável de leite, mas por conta da referência estadual, recebe demanda dos 144 municípios. Então, tornando inviável o quantitativo arrecadado ser o quantitativo fornecido. Para fazer a doação é só entrar em contato com o projeto Bombeiros da Vida. Através do projeto, as doadoras recebem orientações sobre como fazer a coleta. Nós vamos até a casa dessa mãe através do projeto Bombeiros da Vida. Ele leva todas as informações, leva os kits necessários. Na Santa Casa, Vitória é atendida por meio da doação casada. Processo onde a voluntária especifica para quem está doando o leite. No condomínio onde mora, ela já conseguiu doadoras. E saber que eu posso contribuir para o crescimento da Vitória, para que ela seja uma criança mais feliz em termos de estar tomando leite materno, é muito bom. O fato de eu estar ajudando a Vitória, receber o leite materno, se alimentar do alimento que ela mais precisa nessa hora, para mim é uma felicidade muito grande. Diante da situação, o pastor Bogo propôs um novo desafio para a Assembleia de Deus em Belém. Em nome de Jesus, eu convoquei todos os colegas pastores a nós ter pelo menos uma mãe lactante, doadora em cada templo. Então, se na Santa Casa nós temos 300 mães, mais ou menos 300 mães ativas, se nós tivermos uma mãe em cada templo, vamos ter mais de 500 mães. Isso quer dizer que vai triplicar o volume de leite lá na Santa Casa. Júlia nasceu prematura, precisa do leite e já agradece. Linda a matéria, não é não? O nosso propósito é que em Belém do Pará, nenhuma criança que precise de leite materno, fique sem leite materno. E nós sabemos que quando nós levamos o puro leite para uma mãe, há um vínculo ali formado, nós também podemos levar o puro leite da palavra. E nós temos certeza que será um grande movimento de serviço a Deus, que dá alegria ao Senhor, porque nós não estamos apenas pensando em nós mesmos. É um pouquinho trabalhoso? É, mas é completamente possível de ser executado, nós estamos descobrindo. E está tendo um impacto tremendo na nossa comunidade. Vamos falar com Deus, vamos começar esse culto. Pai, te agradecemos porque já estamos na tua presença. Pudemos dizer que sentimos a tua presença, Pai. E eu te glorifico pela vida da missionária Sheila, da Jussara, tua filha Levita, tua missionária também, Pai. E pela vida de cada pessoa que está ligada conosco, tu preparaste, Senhor, este momento, para estarmos juntos, Pai, aqui na Boas Novas. E nós te convidamos agora e te pedimos, Senhor, ministra a tua bênção na nossa vida e na vida de cada pessoa, Pai, ligada conosco. Aquelas que estão aqui dentro da Boas Novas, nesse momento trabalhando, cada cinegrafista, cada pessoa da produção. Mas, acima de tudo, cada pessoa, Pai, que nos assiste pela televisão, pela internet, pelos aplicativos, seja como for, Pai. Que a tua bênção, a tua presença, a tua salvação, a tua cura, Pai, sejam reais, Pai. E que toda honra e glória, seja a ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não lembro não de a gente ter cantado mais perto que a gente estar aqui no programa, acho que a gente está estreando. Primeira vez. Por que você gosta dele? Ah, eu gosto, eu gosto da maioria das canções do cantor cristão, mas eu acho que essa canção, ela tem mesmo esse poder de levar a gente mais pra perto. Vamos lá. Mais perto eu quero estar, meu Deus. 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 Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor Cheia de gratidão Por Teu amor Sempre hei de rogar Mais perto eu quero estar Mais perto quero estar Meu Deus De Ti Aleluia Glória a Deus Essa é a nossa oração Mais perto quero estar Essa canção inclusive Ela tem uma história Uma história com agar História e história Quando o Titanic Naufragou Os músicos que tocavam na orquestra Eram a sua maioria pessoas também Que eram músicos Que como é típico Em tantas bandas Pelo mundo afora ainda hoje Aquelas pessoas foram criadas Aprenderam a tocar o seu instrumento Na igreja Então eram músicos Que ou haviam estado Ou ainda eram Enfim a pessoa também pode Ter uma carreira Mas o certo é que Ali na hora Que eles não tinham Salva a vida para eles Eles morreram E ali então Muita gente se reconciliou Com Jesus Tentaram ir mais perto Uns ali Tocando e cantando Mais perto Quero estar E quem estava ouvindo Certamente estava ali Senhor Perdoa os meus pecados A gente vê realmente Que na hora da dificuldade A gente se lembra de Deus Gente Todo mundo que ligar Participar Mandar o seu pedido De oração para o programa Alguém vai levar o CD Da Jussara Que é regato É um CD Maravilhoso Então está colocado Nós temos já Algumas participações aqui Meu nome é Márcia E eu peço oração Pelo meu casamento E o pedido de libertação Para José Roberto É uma ligação Que vem aqui Do Rio de Janeiro Não é uma ligação É um zap Eu me chamo Patrícia Peço oração por minha família Especial para o meu filho Mike Jonathan Para ele sair das drogas Esse vem de Manaus E o Bruno Boa noite a todos A paz do Senhor Meu nome é Bruno Lopes Moro em São Paulo Capital Que legal ter uma participação Em São Paulo Venho aqui pedir oração Pela minha vida espiritual E por minha família Quero voltar ao primeiro amor Deus A todos Pode deixar Bruno Vamos orar por você E nesse momento A Jussara vai ministrar o louvor E já já então Nós vamos ter a Sheila Ministrando a palavra E ao final Nós vamos orar Por cada pedido de oração Que está aqui Continue com o seu coração aberto Continue adorando a Deus O Senhor está aqui Para ministrar A sua bênção Nós não estamos aqui Para vender Porque nós não podemos Nós não estamos aqui Para fazer Também porque nós não podemos Nós estamos aqui Para proclamar Com ousadia A palavra do Senhor Conforme vemos em Atos 4 Suplicando que ele estenda Sua mão Para operar sinais E maravilhas Em nome de Jesus O seu filho E nós cremos Que ele já está fazendo Exatamente isso Eu firmei uma aliança Com o Senhor A minha vida e tudo o que sou Pertence a ele Sei Que por esta decisão Vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconheci Que ele é meu dono Fiz uma aliança Com Deus Não abro mão Só ele merece louvor Só ele merece louvor E se o deserto chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança Com Deus Eu firmei uma aliança Com o Senhor A minha vida e tudo Tudo o que sou Pertence a ele Sei Que por esta decisão Vou pagar o preço Eu Abre mão do meu eu Reconheci Reconheci Que ele é meu dono Fiz uma aliança Com Deus Não abro mão Só ele merece louvor Só ele merece louvor Só ele merece louvor Só ele merece louvor E se o deserto chegar Não abro mão Não abro mão Não abro mão Não abro mão Pois fiz uma aliança Com Deus Não abro mão Não abro mão Amém. Amém. Só Ele merece louvor E se o deserto chegar Não vou parar, não Pois fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Que maravilha, que presença de excelência neste lugar. Muito bom adorar a Deus juntamente com a Jussara Fiz uma aliança com Deus e não vou quebrar Que maravilha, Deus é lindo Continue abençoando a sua serva Com louvores inspirados por Deus É muito bom estar participando Tendo a oportunidade de me alegrar com você No programa Voz Mulher Juntamente com a pastora Rebeca E nessa oportunidade Eu quero dizer que Neste dia Deus tem algo especial para a sua vida Algo especial para a sua casa Para o seu coração E por isso eu quero compartilhar com você Um texto da Palavra de Deus Você vai abrir a sua Bíblia Juntamente comigo No livro de Esther No capítulo 4 Isso mesmo, livro de Esther Capítulo 4 Nós vamos ler alguns versículos Para a sua meditação Para a nossa meditação No livro de Esther Capítulo 4 Eu quero ler com você O versículo A partir do versículo 11 Alguns versículos alternados E você vai me acompanhando O versículo 11 diz assim Todos os servos do rei E o povo das províncias do rei Bem sabem que para todo homem ou mulher Que entrar ao rei no pátio interior Sem ser chamado Não há senão uma sentença A de morte Salvo se o rei atender para ele O cetro de ouro Para que viva E eu nestes 30 dias Não sou chamada Para entrar a presença do rei Agora vamos comigo para O versículo 13 Então disse Mardoqueu Que tornassem a dizer a Esther Não imagines em teu ânimo Que escaparais na casa do rei Mais do que todos os outros judeus Versículo 14 Porque se de todos te calares neste tempo Socorro e livramento Doutra parte virá para os judeus Mas tu e a casa de teu pai Perecereis E quem sabe Se para tal tempo Como este chegaste A este reino Ainda quero ler mais dois versículos com você O 16 e o 17 Que diz assim É a resposta de Esther Vai Vai e a junta todos os judeus Que se acharem em Susã E jejuai por mim E não comais nem bebais por três dias Nem de dia nem a noite E eu e minhas moças também assim jejuaremos E assim irei ter com o rei Ainda que não é segunda lei E perecendo pereço O texto encerra Eu encerro no 17 Dizendo Então Mardoqueu foi E fez conforme tudo Quanto Esther lhe ordenou Vamos rapidamente fazer uma oração Para nós apresentarmos o nosso coração Para recebermos essa palavra Deus muito obrigada Eu quero te agradecer E já lhe pedi Que essa palavra produza O resultado para qual está sendo liberada essa manhã Que ela possa alcançar o coração dos ouvintes E a sua glória E a sua presença Se manifestar a favor dos seus filhos Amém Nós conhecemos o livro de Esther Nós sabemos que Esther Ela começa a sua história Com perdas e perdas muito significativas Porque ela é uma orfã E ela é criada pelo seu primo Esse primo Ele tem a capacidade de observar em Esther Não só a beleza Mas um potencial Que talvez ela mesma Ainda não tivesse descoberto E a Bíblia vai me dizer E você conhece o texto Que pela questão de Vast Não se apresentar Não aceitar a um convite do rei Ela vai ser destituída do cargo E ele sentindo a falta De uma outra mulher que ocupasse esse lugar Ele vai justamente fazer um concurso Nesse concurso E nesse concurso Esther será a mulher escolhida Para poder se tornar a rainha desse reinado Só que a Bíblia vai me dizer Que ela está quase cinco anos Cinco anos reinando E nesses cinco anos Ela desfruta de todos os benefícios Que tanto a sua posição Quanto o palácio pode lhe oferecer E a Bíblia vai me mostrar Que após esse período de descanso De tranquilidade De acomodação de Esther A Bíblia me diz Que se levanta uma perseguição E essa perseguição que se levanta É contra o povo judeu É nessa hora Que o seu primo que a criou Vai tentar direcioná-la E induzi-la a se posicionar Em relação a esse problema A essa ameaça de morte Para o seu povo E quando ele a convida A se envolver no problema Esther por um momento Ela se sente incapacitada De poder fazer alguma coisa Pelo seu povo É quando Ele dá uma palavra Como se fosse uma palavra de choque Para despertar Para acordar É quando nesse versículo Versículo 14 Ele vai dizer Porque se de todo Te calares neste tempo Socorro e livramento Douta parte Virá para os judeus Se você se calar Nesse tempo De algum outro lugar Deus vai levantar o livramento Eu quero parar aqui Porque existe algumas verdades Nesse texto O texto é maravilhoso Que eu quero compartilhar com você Primeiro Esther estava no palácio Mas não entrava na presença E todas as vezes Que nós apenas Nós nos sentimos satisfeitos Só de estar no palácio Nós ainda não alcançamos O propósito de Deus Para a nossa vida Porque o propósito de Deus É estar na presença Quando nós estamos Na presença de Deus Caminhamos com essa presença Vivemos com essa presença Buscamos essa presença Nós temos de Deus Aleluia O fortalecimento A direção Nós temos de Deus O despertar Do nosso potencial Para executarmos Todos os seus propósitos Então Esther estava no palácio Mas não estava com acesso A presença E já que ela não tem acesso A presença Ela também não tem a dimensão Da guerra que está acontecendo Ela não tem a dimensão Do grande problema Que o seu povo Estava vivendo Naquele momento Debaixo dessa ameaça Então eu entendo Que quando Mardoqueu Diz para ela Se de tudo Você se calares Neste tempo De um outro Um outro Deus levanta Para executar esse propósito E quem sabe Não foi justamente Para este momento Que Deus te ergueu Que Deus te levantou Não foi para esse propósito Que Deus Fez toda essa virada Na sua vida Quando ele fala Chama ela Essa responsabilidade Eu estou vendo Deus revelando Para ela Um grande desafio Porque para ela É desafiador Ela Entrar na presença Do rei Sem ser convidada Mesmo debaixo De algumas ameaças Como a ameaça De morte É desafiador Mas eu tenho o costume De dizer Que nós tratamos Desafios De uma maneira Muito contrária Ao sentido do desafio Quando a gente tem Um olhar espiritual Porque eu sempre digo Que desafio Não mata crente Desafio Ele promove Crente Ele desperta Crente Ele traz Para o crente A descoberta De um potencial O que mata O crente O servo de Deus O chamado de Deus É o estado De acomodação Preste atenção Ela estava Totalmente Acomodada E de repente Um desafio Se manifesta E é esse desafio É que vai fazer Essa mulher Ela entender Quais são Os propósitos De Deus Para a sua vida Quem sabe Meu querido Teleespectador Você que está nos acompanhando Está se sentindo Num momento desafiador Mas se a presença De Deus Está com você Você tem a certeza Esse momento desafiador Que apareceu Na sua caminhada Na sua vida Ele tem um propósito E o propósito É revelar Quem sabe Dentro do seu coração Uma grandeza Um potencial Que nem você Descobriu ainda Que nem você Tem noção Do quanto você É capaz E do quanto Você pode avançar A Bíblia vai me dizer Que diante Desse desafio Dessa situação Ela precisou Tomar atitudes Ela precisou Se posicionar Ela precisou É encarar De frente A situação E o problema Vai a impulsionando Vai empurrando Para dentro De um propósito Que nem mesmo Ela sabia Que existia Tem um texto Que eu gosto Muito também Que é quando Abraão Despede Agar Agar é uma mulher Que estava debaixo De uma promessa De Deus De que a criança Que ela estava Gerando Seria um príncipe Ela está debaixo Desta promessa Mas ela está Acomodada Incomodada No território De Abraão É quando A presença Dela Mais uma vez É um incômodo Para Sara E Sara Diz para Abraão Que é para dispensá-la Mandá-la embora Então Abraão Assim faz Também autorizado Por Deus Para poder Se comportar Dessa maneira A Bíblia diz Que ele a despede E quando Ele a despede Aparentemente Nossa Que horror Ele está despedindo A mulher está indo Para o deserto Mas lá na frente Eu observo Que ela está sendo Empurrada Para um propósito Ela está sendo Levada Para um propósito Ela está sendo Guiada Por um propósito É tempo Dela aprender A andar Com as próprias Pernas Se guiar Na direção De Deus E assumir A sua posição Dentro do propósito De Deus Então Guarde isso Estava no palácio Mas não estava Na presença Precisava Da presença Porque a presença Que nos traz O discernimento Dos propósitos De Deus Segundo O que a fez Abraçar Esse propósito O que a fez Entender Os planos De Deus Foi um grande Desafio Que foi colocado Diante dela Que em princípio Ela se achava Incapaz demais Para executá-lo Então ela É empurrada Ela é levada Por Deus Para descobrir Um potencial Uma autoridade Uma grandeza De mulher Que nem ela Até aquele momento Havia percebido ainda E a Bíblia é muito clara Porque ela vai me dizer Que ela abraça Esse desafio Ela toma para si Essa responsabilidade E quando ela toma Para si Ela pede cobertura espiritual Ela pede Que todos Jejuem com ela E chega o grande dia Que ela precisa Se apresentar Após três dias De jejum E de oração Olha os caminhos Que ela segue Para poder assumir O propósito De Deus Na vida dela Ela vai orar Ela vai jejuar Para poder se apresentar Diante do rei E o texto É maravilhoso Porque o texto Vai me dizer Que depois do tempo Do jejum Ela se veste Ela se arruma Ela ergue a cabeça Porque ela já orou Ela já jejuou O desafio É muito grande Mas ela quer enfrentar Com dignidade Ela ergue a cabeça Porque ela quer chegar Com dignidade A presença desse rei E quando ela se apresenta Diz Quando ela se apresenta Diz o capítulo 5 Que o teto do rei É estendido Para ela E quando ele estende Ele diz Pode entrar Na minha presença Pode se achegar Rainha Sté E quando ela se achega Que ela tem a oportunidade De declarar Os seus propósitos Ou aquilo que ela deseja Você vê toda uma sutileza Para alcançar Para chegar ao ponto Que ela precisa Lindo Por quê? Porque existem potenciais Que só um grande desafio É que vai revelar Então você precisa De coragem Essa manhã Ou esse dia Nesse programa Eu quero te convidar A ter coragem Para assumir A posição Que Deus lhe confiou Eu quero lhe convidar Para ter coragem De encarar esse desafio Que está diante de você Mulher Como uma grande oportunidade De Deus Para revelar Talento Valores Capacidades Que talvez Nem você mesma Ainda tenha percebido É muito interessante Esse texto Porque vai dizer Quando ela entra Na presença Vidas começam A ser salvas Quando ela assume O seu propósito Quando ela assume O propósito de Deus Quando ela assume O seu chamado Quando ela assume A sua vocação Vidas Estão sendo Livres Da morte Enquanto ela Se relaciona Com o rei Enquanto ela Se apresenta Diante do rei Deus está Quebrando Toda Todo o laço De morte Que foi montado Para o seu povo Deus está Desfazendo O plano De Satanás Então eu te dou Te faço um convite Levante-se Esse desafio Esse desafio Não é para te matar Esse desafio Vai revelar uma força Uma grandeza Dentro desta mulher Que está aí Forjada por Deus Tratada por Deus Fortalecida por Deus E a tua vida Mulher Ela é capaz De gerar E guardar Outras vidas O posicionamento De Esther Garantiu vida O posicionamento De Esther Garantiu Livramento O posicionamento De Esther Garantiu Motivo de festa Festa do purim O que era Para ser derrota Transformou-se Em vitória Então O Deus Que cuida De você O Deus Que te posicionou Que te coloca Num lugar estratégico O Deus Que prepara Para o ambiente Propício Para revelar Grandezas Na tua vida É o Deus Que te visita Neste dia É o Deus Que diz pra você Levanta Ergue-te Ainda tem qualidades Dentro de você Que você não conhece Ergue-te Há uma força Um vigor Que você talvez Ainda não tenha percebido Ergue-te Erga-te Levante-se mulher Se coloque na posição Assuma Sem medo Com coragem Aquilo Que Deus Ele tem Reservado Pra você E através do seu Posicionamento Deus Vai gerar Vidas Esta manhã Nós já tivemos Alguns ouvintes Ligando pra cá Pedindo por casamento Por filhos Por saúde E o teu Posicionamento Com Deus O assumir A vontade Assumir o querer Assumir O propósito De Deus Ele nos possibilita Sim De vivermos Milagres E mais milagres Em sua presença A palavra de Deus Pra você É tenha coragem Tenha coragem Fiel É o que te chama Ele te toma Pela tua mão E te diz Não temas Pois eu sou contigo Tenha coragem Anime-se 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 Deus está te conduzindo Para uma Para um potencial Muito maior Para coisas Muito maiores Utilize As situações Adversas Como instrumento Para manifestar A glória de Deus Na sua casa Na sua vida Através de você Glorificando O nome do Senhor Jesus Amém? Fique com essa palavra E o que eu peço ao Senhor É que você seja impactada Pela força E pela coragem Do Espírito Santo Na sua vida Em nome de Jesus Em meio à solidão Encontro o meu coração E Ele me diz Que preciso agradar Mais a Deus Mas não é tão fácil assim Dizer não dentro de mim Pois o bem que quero fazer Não consigo Sou tão frágil Eu sei Dependente de Deus E sem Ele não posso ir A lugar algum Eu quero agradar a Deus Desde o amanhecer E quando o sol se for Quero entender Que o meu respirar É só pra Deus Que eu nasci pra lhe dar louvor Onde estiver Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificando Em meio à solidão Encontro o meu coração E Ele me diz Que preciso agradar Mais a Deus Mas não é tão fácil assim Não dizer não dentro de mim Pois o bem que quero fazer Não consigo Sou tão frágil Sou tão frágil Eu sei Eu sei Dependente de Deus E sem Ele não posso ir A lugar algum Eu quero agradar a Deus Desde o amanhecer E quando o sol se for Quero entender Que o meu respirar Que o meu respirar É só pra Deus Que eu nasci pra lhe dar louvor Onde estiver Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificar 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 Eu quero agradar a Deus Tendo o amanhecer Tendo o amanhecer E quando o sol se for Quero entender Que o meu respirar É só pra Deus Que eu nasci Pra lhe dar louvor Onde estiver Quero adorar Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificar Onde estiver Quero adorar Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificar Aleluia Vem cá Jussara O seu dia vai para Manaus, tá? Patrícia Para o norte Mas eu sinto a presença do Senhor aqui E eu senti que devemos terminar esse programa juntas, orando E eu não sei se você tem como pegar a mão de alguém que está do teu lado De repente você não está com mim Mas eu estou aqui com essas linhas E nós vivemos nesse momento Um momento muito difícil da nossa nação O medo Que é tomar conta dos nossos corações Medo da violência Medo do desemprego Medo da crise financeira Mas O antídoto para isso, gente É a adoração Pode parecer uma loucura Não, eu sei o que eu estou falando E não é só com palavras É com atos Com a vida Quando a gente vive uma vida de opediência Temor a Deus Temor a Deus Temor a Deus De adoração a Deus As coisas mudam E nós vamos terminar esse programa São duas mães e uma filha aqui É É Uma futura mãe Mas enfim Ainda não Mas são gerações diferentes que estão aqui E nós vamos orar pela nossa nação Pelas mulheres Pelas mulheres Pelos homens Pelas famílias Eu sinto que devemos fazer isso E você termina cantando de novo Mas só essa rápida pausa De tomarmos uma posição Nós não vamos ser atropelados pelo mesmo Nós não vamos ser vencidos pela violência Porque é um Deus que ouve e responde a oração Você faz essa oração, por favor Fica contigo Deus Elevamos a Ti A nossa voz Em Ti nós temos esperança Em Ti nós temos a força O ânimo A disposição Tu tem visto, ó Deus A condição do nosso país Tu tem visto a condição de muitos estados A violência crescente O abandono O abandono, Pai amado São mães abandonando filhos São pais abandonando famílias, Senhor É a crise financeira, econômica É a crise moral Mas neste dia, Senhor Nós queremos clamar a Tua misericórdia Nós queremos clamar Arranca, Pai amado, todo medo Arranca, Pai amado, Pai querido Todo sentimento de incapacidade Arranca do Teu povo Todo sentimento de falência Senhor, neste dia, ó Pai Em nome de Jesus Fortalece-nos para reagirmos em adoração Reagirmos em oração Reagirmos, Pai amado, Pai querido Com a autoridade que Tu nos confiou Vem mesmo com o Teu poder Vem com a Tua graça, Senhor Anula todo o Espírito da morte Anula, Pai amado, Pai querido Todo o Espírito que destrói famílias Que leva, Pai amado, Pai querido Ao abandono Pai, Tua mão poderosa Opere, Senhor Em favor das casas Das famílias Em favor, Pai amado, Pai querido Dos nossos governantes Das nossas autoridades Coloque a Tua mão, Senhor Coloque a Tua mão Coloque o nosso país Coloque os trilhos, Senhor Coloque, Senhor Porque Tu és, ó Deus O governo dos governos Tu és a autoridade maior Que haja homens, mulheres Que te temam, Pai Que seja bendiente Deus, cura o nosso país Nós confessamos, Pai E que esse país Reconheça o Senhor Como único e suficiente Salvador Cura mesmo a nossa terra Cura os nossos lares Cura as famílias Cura os Teus servos feridos Na batalha E a Tua graça se manifeste Sobre nós Sustenta-nos E nos dê a ousadia A fé e a alegria Que só o Teu Espírito É que pode nos conceder Sim, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém A vitória é nossa A vitória é Tua A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pelo nome de Jesus Amém A paz Vale a linda Canta aí Nem conheço Prova de amor Tão grande assim De um rei Deixar sua glória Pra cuidar de mim Se fez homem Pra mudar minha história Tudo isto fez Por amor Pra não me ver Sofrer Pra não me deixar Morrer Foi numa cruz Que o meu Senhor Se entregou Não se importou Nem sofrer Minha dor Foi numa cruz Que o meu Senhor Se entregou Não se importou Nem sofrer Minha dor Não conheço Prova de amor Tão grande assim De um rei Deixar sua glória Pra cuidar de ti Se fez homem Pra mudar Tua história Tudo isto fez Por amor Pra não te ver Sofrer Pra não te deixar Morrer Foi numa cruz Que o meu Senhor Se entregou Não se importou Não se importou Nem sofrer Tua dor Foi numa cruz Que o meu Senhor Se entregou Foi numa cruz Não se importou Não se importou Vem sofrer Tua dor E essa morte Pode te trazer ao Pai Sem entender Que foi Por você Que o meu Senhor Espera Não se importou em sofrer Tua dor Foi numa cruz Foi numa cruz Foi numa cruz Legenda Adriana Zanotto